e olha aí rapaziada aqui quem fala é o becker ao bom hoje eu tô de azul porque eu vou falar do caneta azul vocês viram mano gomes arruma uma namorada top ela é dentista tem trinta e poucos anos só que está sendo muito criticada na web na internet tão dizendo que a moça está com o manuel gomes por interesse eu acho que não é pessoal porque era uma dentista já é bem sucedida eu acho que o interesse não pode ser que seja a minha fama cor do tipo mas por causa de dinheiro não é de dinheiro não é produção jogando ele pede que o pessoal de casa vai me ajudar aliás vai me acompanhar na matéria o seguinte ó cantor caneta azul fica noivo e meia onda de separações enquanto manuel anuncia o noivado outros famosos anunciaram a separação o cantor Manoel gomes famoso pelo rito caneta azul anunciou que está noivo em suas redes sociais ele passou por uma pegadinha aliás repaginada e agora vai casar Manoel gomes está relacionando com Maria Reis uma dentista especialista em harmonização facial além de dentista Maria trabalha com turismo ele tem uma uma pousada no jalapão a moça tem uma pousada né pessoal então por causa desse povo fala demais né por causa de dinheiro não é o noivado foi uma surpresa para os internautas e rendeu comentários na web a moça é mais jovem que Manoel gomes e muitos acusaram a noiva de interesse o dinheiro do cantor é brincadeira a gente ó no seu perfil do Instagram Maria fez questão de postar uma foto do noivado e disparou é sobre quem dá valor quem quer estar comigo nem pode com quem se importa comigo cada um fala o que quiser cada um fala o que achar melhor né cada um fala do coração o que pode que meu coração está cheio de amor para dar uns falam de amor outros falam de ódio que saibamos perdoar e orar por aí por quem quer nos calunhar e ataca sem saber da nossa essência caráter e índole que Deus lhe abençoe de acordo com o seu coração pensamento é pensamento e agir em outra foto o noivado escreveu aliás em outra foto com o noivado escreveu tudo no tempo de Deus não deixe de ser feliz pelo julgamento e crítica dos outros a vida é agora vamos ser feliz e cada um cuidar dos seus sentimentos natural de Tocantins Maria também servidora pública do estado atua como assessora da pasta de turismo do governo de Tocantins Manoel gomes tem 54 anos e é cantor e compositor e ficou conhecido após sua música caneta azul fazer sucesso hoje ele tem mais de 5 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram enquanto Manoel anunciou noivado outros famosos anunciaram a separação é brincadeira gente a noiva de Manoel gomes e atacada e chamada de interesseira gente é o seguinte ó eu não sei se é por isso não mas gente ó eu nunca vi um ser humano tão humilde né de coração tão tão gente boa como esse Manoel gomes é por isso que ele faz sucesso nem tanto pela voz que eu volto para cantar não tem né até que algumas músicas que ele fez que compôs que ele fez uma caneta azul né aquela outra lá é eu vou deixar de ser besta que eu achei as letras legal bonita né mas eu acho que ele fez mais sucesso foi pela humildade né pela sinceridade o cara ele tem uma cabeça ele tem os pensamentos eu já vi lhe dar eu já vi lhe dar cada depoimento já vira falar cada coisa eu eu já vi lhe dar cada conselho que é de deixar qualquer um de boca aberta então eu desejo a Manoel gomes todo o sucesso do mundo toda a felicidade do mundo e é isso aí Deus tá do lado dos humildes e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker hall e até mais